Olá, bom dia, meus amigos e amigas aqui da Rádio Difusora 97,3 FM. Estou falando aqui, eu sou o Írio Henriquez, falando aqui do Autoposto Vitória. É mais uma empresa em São João e Pomoceno, geração de empregos, realmente uma oportunidade muito boa aqui para São João. É o posto de gasolina inaugurando hoje, meu amigo Lucas está aqui, feliz o povo comparecendo aqui, está muito legal, muito bonito, parabéns, Deus abençoa, que será um grande sucesso, já é. Lucas, bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Difusora. Primeira mão aí, comunicar a todo mundo que o posto já está funcionando, convidar o pessoal a passar aqui, tomar um café conosco e aproveitar também e agradecer. Muita gente não sabe, mas teve muito apoio dos vereadores, da administração, que é um projeto desse tamanho, desse posto, que a gente não consegue fazer sozinho. O posto de gasolina hoje é muito difícil, é muita licença. Se não é todo mundo abraçar um conjunto, não estaria pronto hoje aqui. Mas graças a Deus está tudo certo, tudo funcionando direitinho. E convidar todos aí para dar uma passadinha aqui, tomar um café, ficar à vontade aqui. É mais um ponto de abastecimento para São João, na avenida principal aqui da Saída Nova aqui. E todo mundo tem a ganhar. Mais um posto, é mais concorrência, é mais emprego. A cidade vai só crescendo com isso. Ô Lucas, estou olhando aqui, conversando com você e olhando aqui. Diretamente aqui, quantos empregos? Ô Hírio, diretamente aqui tem oito frentistas, mais um gerente, nove pessoas. Depois a gente vai fazer no fundo ali uma loja de conveniência com a pousada. Vão tentar trazer uma rede de drogaria para cá, posto também. Não vamos parar aqui não. Vai ter bastante coisa aqui, vai ter bastante novidade aqui no fundo do posto aqui, já já. Olha só, quando você fala nove empregos, são nove famílias que estão aí com emprego aqui no posto. Então isso é muito bom para São João. A gente tem que parabenizar a você, a sua equipe e que Deus abençoa mesmo, viu Lucas? Que será sucesso aí para a nossa cidade. Eu te agradeço, agradeço mesmo. Muito obrigado aí pela vinda aqui. O meu amigo Anderson veio aqui comigo. Ô Anderson, o que você achou aí, meu amigo? Bom dia. Rapaz, bom dia aí, bom dia ouvintes aí da Rádio Fusora. A gente fica impressionado, né? A gente fica, ao mesmo tempo que impressionado, a gente fica satisfeito com a estrutura como essa hoje em São João de Palmosena. É uma estrutura que é esperada só mais, vamos dizer assim, em grandes centros. Mas hoje você pode ver que São João ganha mais essa conquista para a cidade. Parabenizar o Lucas, parabenizar toda a equipe aí de funcionários do posto. Que é realmente, assim, a gente pode, a gente sente na pele, né? Até o atendimento, a própria equipe ali se doando ao máximo para fazer o melhor. Parabéns, parabéns São João de Palmosena com essa conquista e mais uma vez. Alto Posto, vitória. Bom, é isso aí gente, então hoje a inauguração aqui do Alto Posto Vitória. E vocês fiquem à vontade para passar aqui, para poder aproveitar também esse momento da inauguração, né? E conhecer aqui as instalações do Alto Posto Vitória. É aqui na chegada nova pelo bairro José Maria Fã. Írio Henriquez falando aqui para a Rádio Difusora.